Então, quer dizer, o chip é o selo da besta? Não, meus amados. Por que não é? Porque se o sinal de Deus é o sábado, então o que pode ser contra o sábado? O domingo tem o Cristo e tem o anticristo. Então, quer dizer, o anticristo, ele é tipo assim, ele é meio parecido com o Cristo, mas não é. Ele é um falso Cristo. Então, é a mesma coisa. O selo da besta, tipo assim, é como se fosse um dia de adoração a Deus. Mas não é. Por quê? Porque é um falso dia. Porque o dia de adoração é o sábado. Então, o que é o selo da besta? O selo da besta é, ao contrário, o selo de Deus. Se o selo de Deus é o sábado, então qual é o selo da besta? O que é o selo da besta? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E logo vai começar a perseguir as pessoas Então vamos aceitar esse dia da família Mas o dia da família, meus amados Que Deus criou no Jardim do Édito Foi um sábado, não foi um domingo Então Satanás, ele quer Ele quer estabelecer uma lei mundial Um dia mundial Mas só que esse dia Ele é contra o dia do Senhor E agora, de que lado isso vai ficar, meus amados? Legenda por Sônia Ruberti